Nesse vídeo vamos ver a 5.2b, Buffs e Nerfs e a atualização do Mordekaiser. Vai chegar o Mordekaiser no jogo dia 22, então vamos falar um pouquinho sobre ele, o que a gente espera e o que tomou Buff e o que tomou Nerf. Como sempre o vídeo vai ser dividido em 3 partes. Primeira parte, aqui resumão, para aqueles que estão curiosos do que vai acontecer. Vai depois ter a gente lendo junto, então eu vou ler junto, dar um pouquinho de opinião, minha opinião sobre toda a atualização, a gente vai ver o que está acontecendo aqui. E no finalzinho do vídeo, eu vou deixar marcado para você, tem lá um resumão com a minha opinião junto. Então vai ser tipo assim, um minutinho falando tudo, o que você tem que prestar atenção, o que você não vai prestar atenção, teoricamente, claro. Então bora começar com esse resumão aqui. Buff, Ari bufada, Camille bufada, Jim bufada, Sivir bufada, Rakam bufado e o Gume do Infinito bufado. Todos os buffs aqui interessantes, medo na Camille, não sei exatamente o que bufou ainda, nós temos que dar uma olhada. Medo no Gume do Infinito, pode mudar muito o jogo. Mesh T-Rex bufado, e isso aqui pode ser complicado, pode deixar ele muito quebrado, mas ele estava muito ruim, então ele merecia um buff. Mordecaiser chegando, junto, dia 22, então dia 22 temos o Mordecaiser agora. E Lissandra nerfada, o que merecia. Eu já tinha falado para vocês que ia ser nerfada, estava quebrada, estava com dano muito alto, vai baixar esse dano dela, beleza? Agora vamos para a parte que você busca a pipoca sua, estou aqui esperando, e aí você pode pausar e nós vamos começar a entender toda a atualização, que é bem pequenininha dessa vez, tá? Mordecaiser chegando, notas de atualização, 5.2b, aguardando o Mordecaiser, exatamente chegou, e aqui embaixo tem a data dele, tá? Lançamento dia 22 de agosto, às 21h01. Eu não sei se é muito bom, deixa eu passar minha câmera para o outro lado para vocês verem melhor, tá? Tá aqui, agora vai melhorar para vocês. Eu não sei se é muito bom o dia 22 chegar a ele, porque eu tinha feito uma tier list de top laner sem ele, e a gente vai ter que refazer, tá? Mas tudo bem, vai lançar aí para vocês, fica de olho que é bem interessante esse tier list, que é para subir de ela. Mudança de campeões, e aqui é a parte que a gente importa. Ari. Ari não tem dado conta da concorrência, então vamos aumentar o dano dela. Bom, gosto, acho que a Ari é sempre o personagem que está aí desde o início do LoL, mesmo do League of Legends mesmo, do Idrift também, que ela fica ruim, fica boa, fica ruim, fica boa, dá para jogar, sempre dá para jogar por causa da mobilidade, mas aí quando aumenta o dano dela aqui, vira meta. Então a gente traz esse meta de assassinos de volta para o jogo com a Ari aqui, que é um dos únicos magos com muita mobilidade, eu gosto muito, tá? Dano aumentado de 35, 70, 105, 40 para 40, 75, 110, aumentou a porcentagem também. Isso aqui é um dano muito grande, tá? Quando aumenta só o base de 5, não fica tão grande, então seria um buff que não faria diferença, mas aí na hora que aumentar de 35 para 40, faz o scale ficar muito forte. Ela acaba ficando muito forte para o late game, isso é muito bom. O dano verdadeiro também foi aumentado em 5 e também em 5% de geral para o final, então deixa ela muito mais forte e podendo obliterar até tanques agora. Muito boa a Ari, bom buff. O fogo da raposa dela também mudou, diminuindo o tempo de recarga. Isso é muito roubado, a Ari fica muito boa com esses dois buffs, tá? E o dano dela também foi aumentado de 30 para 35%. E também 5 aqui. Então nós temos uma Ari agora que pode derreter tanque. Voltando ao meta, ela totalmente uma dos melhores piques na mid lane, talvez. Vai competir ali com quem? Acho que é com ninguém. Ninguém na área da Ari está ali tão bom. Talvez o caçadinho, mas o caçadinho tem que escalar para o late game, saca? Então, a Ari tem um bom early game também. Volta ao jogo muito bem. Lissandra. A Lissandra é uma campeã bem completa, com controle de grupo, ótima mobilidade e muito dano. Vamos ajustar alguns números para garantir que o efeito de bola de neve não a transforme em um monstro, que era o que estava acontecendo. Tem que baixar o dano, é só isso. Baixou o dano dela, fica muito boa. Ela ainda fica muito boa, mas não fica tão roubada. Dano, 70, 110, 150, 190, não mudou nada. Abaixou o late game dela de 75% para 70%. Bom buff, bom nerf, não um nerf pesadão para tirá-la de jogo, mas ela segura. Círculo Ártico, a segunda habilidade dela lá. O dano dela abaixa 10%, aí já é uma baixada legal. Isso aqui quebra um pouquinho. E de 60% para 55%, então quebra também. Continua achando a Lissandra um bom personagem, pelo kit de habilidade dela, fácil de usar, funciona muito bem. Só que agora ela não fica boa para o late game, ela está bem para o early game, tá? Então toma muito cuidado. Você que está acostumado a dar a esnobolagem de Lissandra, você tente esnobolar agora no início, senão começa a quebrar você no final, você não consegue dar hit kill em ninguém, aí você sabe. Ela já necessita da ult, agora ela necessita ainda mais. Camille, essa é um problema. Deixar ela bem estruturada é difícil. Hoje ela está fraca comparado com o que ela já esteve, mas vamos lá. Camille não tem tido bom desempenho ultimamente, então trouxemos um aumento de danos de sustentação para que ela possa confrontar melhor os oponentes. Ótimo. Gosto que é vida e dano. Protocolo de precisão, a primeira skill. Ataque básico fortalecido, a gente tem 10% a mais em cada nível. Muito bom, muito bom. Gosto. E a varredura tática, aquele chutão que eu faço em geral, ela tem um custo de mana diminuído nos outros níveis, o que é bom, muito bom. O dano dela de 90... Como é que é? O dano de 90 mais 110, dano de ataque adicional mais 4 de vida máxima. Ah tá, aqui que está embaixo. Foi de 90 para 100, aumentou 10, um bom aumento, principalmente no nível 1, isso aqui faz muita diferença. E aí quando você está em uma lane de desvantagem, ficar chutando para pegar o adversário, o mínimo é muito bom. Mais 110. E a cura? 4, 6, 8, 10. Na vida máxima de um alvo não mudou nada. A regeneração de vida ao contato da parte externa aumenta de 40% para 50%, o que não muda tanto, tá? Essa primeira mudança da Camille deixa ela bem mais jogável, e... Jack estava como uma prioridade nesse estilo de Camille, Fiore e Jack, eu gosto de colocar os três juntos. Agora ele sai das prioridades, eu acho, para colocar a Camille, tá? Não sei tão bem ainda, tem que ver na hora que ela chegar, mas eu acredito que sim por causa da mobilidade dela com a terceira para andar no mapa. Jim, esse aqui, toma buff, toma nerf, toma buff, toma nerf, ninguém acerta ele, né? Comparado com os outros atiradores, Jim não está causando dano suficiente, porque só tem quatro balas. Viemos garantir que cada disparo cause o devido impacto. Sussurro, dano de ataque adicional, 25% da velocidade de ataque adicional, mais 40% de taxa crítica, mais 4,5% do nível, esse aqui é o maior difícil de entender, tá? Mas vai lá. Aumentou 5% da velocidade de ataque adicional no dano, ok? Aumentou 5% na taxa de taxa crítica e não mudou o nível do campeão. A velocidade de ataque aumentada por taxa crítica é 15% mais 0,4% a cada um de velocidade de ataque adicional, 15% mais 0,55% a cada um de porcento de velocidade adicional. Isso, hein, cara? Não sei, eu vou ter que esperar na prática para ver se o Jim ficou forte. Não me parece ter ficado tão forte assim, tá? Sinceramente, eu acho que não me parece que vai ficar tão forte assim, mas... Nós vamos ter que testar na prática. Esse aqui eu tenho minhas dúvidas, tá? Não consigo dar uma opinião sobre o Jim. Aclamação, ultimate dele. 50, 125, 75, 150, 225, mais 25% de dano de ataque. Ok, isso aqui fica bem bom. Mas eu não sei se o Jim fica jogável, eu falo assim, tier S. Ele não vira um EZ por causa disso, sacou? O EZ tá muito forte nesse meta, vários por causa disso. Se vir. Essa aqui, desde que chegou, nunca foi tão forte, tá? Ela é a Kalista. Vamos ver se eles vão deixar ela... Ela é gigante no final de jogo. Mas... Ela não consegue chegar no final de jogo tão bem. Então, se melhorar o early game dela, fica bom. E fizeram isso, hein? Se vir, foi feita para confrontos em equipe. Então, vamos aumentar o dano dela. Principalmente no fim de jogo. Garantir que ela brilhe na própria especialidade. Que é o fim de jogo. Ok. Dano de ataque por nível... De 3 a 3.5. Eu gosto. Aumenta bastante. E o Ricochete, que é a principal habilidade. Ok. Isso é muito bom. Foi ela que foi rufada. De 8, continua a mesma coisa. 8, 10, 12, 14. E 15, 17% em porcentagem muda também. Para o late game. Mas aumentou 2% na primeira, hein? Cara. Sinto que a Civir pode ter ficado bem forte no final de jogo agora. Traz aquele ADC para a late game. Igual eles queriam, hein? Vamos prestar atenção na Civir. O late game do AdRift é muito importante. Porque o jogo chega lá, entendeu? E agora ela pode ter ficado giga. Eles não quiseram bufar ela para snobolar. E sim para ela fazer o trabalho dela no final. Só farmando. Um velho e bom ADC. Não acho que ela vira... Um ping do patch. Mas eu acho que ela vira um S aqui. Bem tranquilo. A Khan. Vamos ver a vontade de volta no jogo, né? Tadinho. Tinha saído totalmente depois do nerf. A Khan. Ótimo suporte ofensivo. Mas os altos tempos de recarga podem acabar... Nó. Admirou o tempo de recarga. Nossa. Voltou pesado, hein? Entrada triunfal dele agora. De 18 para 16. No último nível 11. De 15 para 11. Quase... Nossa, cara. 4 segundos e meio. Não. 3 segundos e meio baixados. Muito bom. E a dança da batalha. O escudo dele. Baixou 2 segundos. Muito bom também, cara. Poxa. Não vai ser um... Bom... Nossa. Muito bom, hein, cara. Muito bom. Mudança no Aran. Se vocês quiserem ver, não me interessa tanto, tá? O Aran tá com alguns... Alguns itens novos que são bem legais. O Aran Hextech é bem legal também de jogar. Testem lá. Vale a pena. Eu vou trazer um vídeo. Já gravei um vídeo sobre isso. Eu vou trazer um vídeo mostrando a partida lá dentro. Como é que tá. E, velho, tá muito bom. E mudanças na mecânica do jogo. Os itens. Temos Gumi do Infinito mudando, né? Tomou o buff. O dano de ataque dele é aumentado. Ok. Gosto. Todo ADC faz. Então é bom pros ADCs. Então, considere isso aqui um buff de ADCs. Mudança no campo de batalha. No Mesh Hextech. Vamos ver aqui que o T-Rex mudou. Aceleramos o tempo de ativação do T-Rex para que ele possa acompanhar seus companheiros de equipe. Também prolongamos o tempo de guarda territorial para que ela possa chegar às lutas em grande estilo. Tá. Ajuste mecânico. 10 segundos. Foi pra 7 para ativar o Mesh Hextech após derrotar o Barão. Ok. Mas vão ter que continuar voltando à base? Então, acho que muda. E a duração maior depois da ativação da guarda territorial. Ah, cara... Não... Difícil, hein, cara? Ele tá falando que o time sair do Barão e chegar lá e o T-Rex acompanha ou não acompanha? Não é acompanha, não acompanha. Acho que melhorou, não. Beleza, é um buff. Melhorou o T-Rex. Fato. Mas não acho que isso vai... Ah, agora eu quero o T-Rex de qualquer jeito. Sinceramente. O Ancião, por exemplo, tá sendo muito mais requisitado. Skins. Mordecais, né? Morgana. Bonita, hein? Bonita essa Morgana. Morgana tem uns skins boas, hein? E a Nila? Não sei se tá bonita, não. Não gostei muito, não. E tá apagada a Nila. Agora, vamos pra resumo de tudo com a minha opinião. T-Rex não muda nada no final. Gumi buffa todos os ADCs. Pet dos ADCs chegando aí de pouco em pouco. Rakan volta ao jogo muito bem. Se vir, talvez um ótimo ADC agora com o Gumi e com o buff dela. Pra final de jogo, carregue muito. Vai lá pra cima nos ADCs. Din não sentir mudança. Não acha que vai mudar na prática. Vamos ter que ver na teoria. Vamos ver na prática. Camille pode ser um dos melhores carries agora pro top. Melhor que o Jax. Lissandra não morre, mas também perde seu... Oh, que destaque. Vai ser só pra bons jogos. E a Ary entra no jogo com tudo. Presta atenção na Ary, que ela vai ser o mais destaque. Rakan e Ary, destaque desse patch aqui. Claro que o Mordecais é o que a gente tá esperando. Fechou? Vou ficando por aqui então. Beijo pra vocês. Comentem aí o que vocês acham sobre o Mordecais. Vai vir o mais forte do top? Não vai? O que vocês acham? Falou, fui!